Gente, o Esporte Campeão agora vai dar uma grande contribuição, eu diria assim, o Esporte Campeão é um programa animal. Na verdade, o Esporte Campeão tem um prazer e um orgulho de ter uma grande repórter nossa, uma grande colaboradora, uma grande amiga, incentivadora e esportista, ela é atleta também. E a Deise resolveu, junto com a produtora Manar, que é a que produz o Esporte Campeão, a um novo projeto, que é falar da causa animal, dos efeitos, da importância, a medicação, a doação, a castração, que cuidados esses animais devem ter. E o Esporte Campeão da sua contribuição falando desse novo projeto, que acredito eu, que seja o único em Alagoas em redes sociais. Aqui está a nossa repórter Deise, bestalhada, minha querida. Então a importância da causa animal, de um programa específico para essa causa. Vale tudo isso para a gente. Bom, de antemão eu já agradeço a oportunidade de poder divulgar aqui o programa Pet em Vida, que vai ser um programa muito interessante. Junto eu e a produtora Manar, a gente resolveu fazer esse programa com o intuito de orientar as pessoas, de buscar especialistas que pudessem falar sobre o assunto, ajudar a divulgar projetos, ONGs, abrigos, empresas que tenham interesse em participar junto conosco desse grande projeto. Inclusive tirar dúvidas de pessoas da causa animal, relacionada à causa animal. Então é isso aí, Eduardo. Eu agradeço a você a oportunidade de poder mostrar esse programa, falar um pouco do programa Pet em Vida e dizer que as pessoas devem seguir arroba programa, arroba Pet em Vida MCZ no Instagram e no YouTube, Pet em Vida MCZ. Lembrando as pessoas que o programa estreia dia 30 deste mês, 30 de setembro. Agora já? Exatamente, já estamos em cima. Acho que há cinco dias, vamos falar. Então esperem muitas novidades. A gente vai trazer muita interação com você que cuida de animais, com você que tem um pet, tem interesse em saber um pouco mais e tem muitas dúvidas em relação à causa animal. Telefone para contato. A gente deixa tudo lá no direct, quem quiser falar conosco tem o direct do Instagram e tem também o YouTube, porque a gente vai postar muitos vídeos interessantes, Eduardo. Então assim, não percam essa oportunidade de ter com vocês um programa genuinamente alagoano e cheio, recheado de notícias bacanas, dicas, orientações e muito mais. Boa sorte, Deus lhe abençoe e acho que é uma ideia fantástica discutir hoje a causa animal é muito importante. Exatamente, Eduardo, muito obrigada. Foto com o Esporte Campeão. Valeu mesmo. Esporte Campeão, oferecimento SESI, Serviço Social da Indústria, Articores, Impressão Digital, UMJ, Seu Lugar É Aqui e Santa Juliana, a que melhor qualifica.